Sábado, marcado por acidentes graves na PR-280, no trecho entre Pato Branco e Vitorino. O primeiro e mais grave aconteceu por volta das 19h. O condutor desta meriva perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu forte contra este barranco e capotou por diversas vezes, ficando sob a pista. No carro estava apenas o motorista, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Chovia muito no momento do acidente. Ele foi identificado como sendo Francisco Galon, de 52 anos. Ele residia em Pato Branco, no bairro Bela Vista. Tudo indica que o carro capotou sozinho, sem interferência de outros veículos, pelo menos não há marcas de outros veículos no local, não há marcas de outros veículos quebrados no local. Aparentemente, ele estava seguindo de sentido Mariópolis a sentido Beltrão e capotou o veículo aqui nessa região. Infelizmente, a vítima veio a ser ejetada do carro e, infelizmente, encontra-se em óbito. O corpo de bombeiros atuou no socorro à vítima, que foi ejetada do carro, ficando cerca de 20 metros distante do veículo. Não se descarta a possibilidade do motorista estar sem o cinto de segurança no momento do acidente. É bem provável que sim. Nós não podemos ter certeza. Devido à velocidade aqui da via, pode ser que a vítima ainda estivesse de cinto de segurança. Então, pode ser que tenha sido uma velocidade muito alta, que mesmo com o cinto tenha projetado a vítima, mas existe uma boa chance de a vítima estar sem cinto de segurança. Então, vamos lá.